Vamos falar de solidariedade aqui no Balanço Geral, né? Uma ação realizada pela Polícia Militar na cidade de Alto Jequitibá resultou na construção de uma casa para uma família em situação de vulnerabilidade financeira. Os moradores ainda ganharam móveis, eletrodomésticos e cestas básicas. É, Alessandro, é o tipo de notícia que, quem sabe, um dia teremos aqui no Balanço Geral, todo dia, uma notícia dessa. Amém, Nico, muito amém. Essa é, como você disse, é um tipo de notícia que a gente gostaria de dar todos os dias. É uma notícia que faz a gente acreditar que essa humanidade ainda tem conserto e que a Polícia Militar, né, desmistificar isso aí de que a Polícia Militar é somente para o combate. Não, a Polícia Militar também promove inúmeras ações sociais importantes e essa é uma delas, né, uma ação importante. Então, o que aconteceu exatamente nisso, Nico? O porquê disso tudo? Uma criança, né, que é dessa família, essa família que estava passando por um momento difícil, família essa formada por um pai solo e outros três filhos. Essa menina disse para um dos policiais, durante o atendimento a uma ocorrência no bairro onde ela morava, que ela gostaria muito de tomar banho com um chuveiro quentinho, que não tinha na casa dela. Então, o policial especificamente, vou pegar o nome dele aqui, o cabo Rodrigo Luiz, ele então se sensibilizou, mobilizou aí a comunidade inteira, prefeitura, empresários, né, as pessoas ali da comunidade e também o próprio pai dessa família aí. Eles se mobilizaram todos e conseguiram promover esse bem-estar para essa família, que como eu disse, passava por uma situação muito difícil. Eles arrecadaram lá materiais elétricos, materiais de construção, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, alimentos, enfim, esse monte de material aí e proporcionaram a essa família um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade. Esses benefícios, né, além de todos esses benefícios, ainda foi conseguido para esse pai, por meio de um produtor rural lá da região, um trabalho, trabalho este, em meio expediente, para que o pai conseguisse ficar com os filhos, né, no momento em que esses filhos não estivessem na escola. Então, aí, uma ação que acabou mudando, né, foi um trabalho ali de formiguinha que mobilizou a comunidade inteira e que, no final das contas, mais uma família que agora tem condição, né, de tomar aí um banhozinho quentinho. Não só essa menina de 9 anos, mas os outros dois irmãos dela e também o pai. Notícia boa, né, Nico, para inspirar a gente aí nesse final, né, nesse início de final de semana. Eu volto com você. É uma notícia excelente sobre todos os aspectos, né, Alessandra? Porque a gente vai trazendo, assim, o balanço, né, de segunda, é um balanço mais pesado, né, passa na terça, na quarta, a gente ainda tem uma sobra dessas coisas ruins. Vai chegando na quinta, a proximidade é de fim de semana, né, é uma coisa muito mais mística, né, porque o dia é vivido dia após dia, né, isso é que é verdade. Que todos os dias tenhamos atos, assim, né, de fraternidade, de solidariedade, é o que a gente espera, mas, infelizmente, a gente fala de muita coisa ruim também, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação, beijo no coração de todos os envolvidos aí, parabéns pela iniciativa, né, parabéns, emociona a gente, emociona, o lá é um lugar de dignidade, né, assim, com certeza. Obrigado, Alessandra.